E aí amostão, tá alegre aí amostão? Coleta os presentes? Isso amostão! Isso! Olha! Olha o amor ganhou um sapato aí ó! Tá like! Tá fila aí o sapato amostão! Será que tá bonito o sapato aí amostão? Segura esse sapato aí! E aí tá legal o sapato aí? E aí amostão? Gostou? É amor! Eita! O que tu achou dos presentes? Olha aí o presente! Da tamanho meu! O presente lá da irmã Dilça! Olha o presente da irmã Dilça aí ó! É amor! É amor! É ó! O presente é e gostou foi! Cheirou esse daí! Isso aqui das manjaças aí! Olha aí! Olha lá o apresentadinho lá! Monequinha! Compeção ali tchau! RÉFIN Deixa eu go... Tá bom, ó... Pra que vem isso aí! Compeção ali e esse airam. Com pressão. Com certeza? Com certeza! Com certeza. Com certeza!